Na fuga pro novo lugar, preto bonito, cheiroso E por causa do sistema, nós sinto no perigo Zucar com luz, eu disse preto bonito, cheiroso E por causa do sistema, nós sinto no valioso Enquanto ela joga... Faz apoio, olha o frente Mata esse cara no preto Mata esse cara no preto Entre o seu luxo e faz apoio Olha o preto Mata esse cara no preto Mata esse cara no preto Oh, 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 oh Alá você engana! Ó, eu não sou o que responder Mas é isso aí Eu não sei nem o que te atacar Mas é isso aí Poder falar o que quiser Que você vá brotar e eu vou te acarar pra te amassar Mas é isso aí Eu tambem ansioso pra caralho que eu vou tragar Mas é isso aí Não sei te responder Nessa crapa Ya, ya, ya Sabe que a macabanda Os antigos de louco rimando, mandando agora porque o caminho é um son E não sei o que falar, é por isso que eu tô travando Tá travando, na verdade, pelo excesso de loló Aê, cê sabe que cê nunca ricou O Nicolá bota nesse roadmap e é cabuloso Na cama nem mano, eu tô demissimando essa pela fase Que ele vai bater lá e do nada fica nervoso Ó, isso não é loló não Eu vou casar no seu pin Isso é meu pin, eu tô chafadinho Como eu tô chafado, eu vou ficar no seu pin Aí você entra E como você é, custa uma semana em caixa E nas mãos eu bater bala Sabe que eu vou te matando né mano E Nicolá bota da Silva chegando estilo patrono E na verdade mano, eu tô fumando cannabis ativa Tô rimando ativa, que tu é a rima da sono Por isso que eu vou te matando mano E sabe que eu vou rimando agora, eu vou mandando palhinha Na próxima vez pense três vezes Antes de botar o nome na folhinha aqui na rocinha E eu tô falando não irmão Eu vou botar a cara pra amassar Cê pode falar o que cê quiser, cê matri, não tô aqui E aí, mas eu tô aqui, eu vou ficar amassando É isso aí, cê pode, cê pode, cê pode falar O mic não é tão ruim irmão Porque eu sou tão foda com o mic, é tão foda Porque minha vida é muito... Não tem minão, a frase não, não vou ter sabe Que eu te matando nesse instrumental Ele rima é tipo o Lama, em crimes Ele é um gaguinho por hoje e é só que é surrabo Vem comigo agora eu tô de beat A caixa para nessa rima Para o cara na minha frente não encaixa no beat É isso, primeiro a ordem daquele jeitão, família Cê já viram a irmã dos MC Gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi Nicolás o outro, família Barulho só pra quem achou que foi O Saraiva, família Aí só eles não merecem ninguém, família Nicolás o outro, cê pode, cê pode, cê pode Cê pode, cê pode, cê pode, cê pode, cê pode Aham, ei, ei, meu mano é sarada Aham, ei, ei, sabe que vou te bater no mano Você tá legal agora, tem que colaborar, esse lugar começou Sabe que eu vou acabando contigo na batalha Tô porque você não quer, a vida vai ter flow Sabe que a batalha, que se começou Mano da cara, ela já teme, não nem cola Bato tem que chegar, tô nadando agora Pegou no microfone, já te matou Acho que não, cê tá ligado na previsão Cê fala, fala, cê tenta, tenta, mas já corre, eu não posso e você te afusão Ué, cê tenta e não consegue, ué, cê tá de desafio É consegui, tá na arte, tenta, tenta e não me segue Ei, sabe que eu vou acabando contigo, você tá ligado, mano, que é o ritmo que isso é o fim Hoje é ritmo e ninguém entende nada, é em português ou é em mandarim Por isso que eu vou te matar o mal, tá ligado que você vai ter que ir para o psicólogo Talvez assim você arrume sua divisão, talvez tenha que ir para o fonoaudiólogo Semana que vem, semana que vem, sabe que na batalha você não é excelente Quem fala muito do semana que vem, obviamente não tá focando no presente Sabe que eu vou acabando contigo, lembrando e rimando agora de longo, mandando no vocabulário Olha ele mandando o cristal, parece que tá dentro de um aquário Então não, é improvisação, já tô pensando em semana que vem, duro, você é burro Informização, semana que vem, duro, pra se lançar, você tá ligado que você é prático E hoje eu vou fazer a batalha Tudo bem, sabe que eu te mato na batalha, na verdade, mano, pra mim você é escroto Inteligente é aquele que ensina, burro de verdade é quem chama de burro zoto Por isso que eu vou acabando o último mal, sabe que o Nicola volta é desse batista em meia Na verdade, burro de verdade é aquele que julga a inteligência alheia Bom, 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 bom... Não sebagai fun, não sei como se não, ele puxa Cara, é isso Eu acho que hoje não é meu fim, mas, é isso aí Eu vou ter petido que lutar, é büyoderável com um bing É isso aí eu tô desanimado, improvisado, ao menos se eu afinal Eu quero que se fuda, vai tentar pra vou entrar e vou É isso, qual é o nosso companheiro? Pelo menos tentou, ele não está nos tentou. Parou de passar a batalha, família! Faz-se com respeito, mano. Vocês ouviram a irmã dizer me sim, mano. Gritou para um, grita para o outro. Barulho só para quem achou que foi o Saraiva, família! Parou, assim, meu espírito. Barulho só para quem achou que foi o Nicolás Huerta, família! Sem naranja, Nicolás Huerta para a próxima.